Galera, o mapa tá dizendo que a minha casa é nova Vou estar... Peraí As pedras... Tá aqui! A minha casa é nova Fala aí galera, beleza? Tudo bem? Hoje estamos aqui pra fazer um vídeo de sabe o que? De uma casa nova, galera É isso aí, a casa nova E eu não sei porque eu tô com essa... Com essa armadura, né? Né? Pronto, já tirei a armadura pra não... Ficar lá e guardei em um lugar que... Vocês vão ver daqui a pouco Hoje... Estamos aqui... No... 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 E uma casa nova, galera Olha só, estamos aqui com uma casa nova da família Gameplay Olha só, galera A casa nova da família Gameplay Nossa Eu vou tentar... Entrar nessa nova casa Então bora logo E o Kevinho, a Eloy, o Gabriel e a Chloe estão aqui Então bora logo bater na porta deles Pode entrar... Pode entrar Opa Oi 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 Kevin, você chegou, hein? É Eu rodei a cidade toda Vocês... Vocês correram... Vocês... Vocês pegaram o nosso carro E o caminhão do mundo foi atrás de vocês Eu me perdi E aí... Aí... Aí eu achei esse mapa Que... Fala que vai me levar até a casa da família Crec Ah, é Verdade É... Então... Bora mostrar um pouco aqui da casa Peraí Não posso mostrar lá em cima não Bom... É aqui a casa Essa galera... Olha só, galera A sala... Lá... Lá... Tá assistindo aqui... Tá assistindo o policial Lincoln A policial Lincoln Meu Deus, policial Lincoln Não sei o que é isso Mas tá Aqui, ó Aqui, ó Galera, ó Ó Meu Deus Aqui, galera, ó A sala de jantar Jantar E aqui É a cozinha Que eu não coloquei aí o negócio da pia Peraí a torneira Pegar aqui a torneira Pegar aqui o mapa Pra criar de novo E beleza, né? Aqui, ó Aqui, ó De novo, aqui onde que eu tava Galera Então Bora continuar Com 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 a casa Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Aqui a cozinha Tem a geladeira Tem O forno A fornalha A pia Usar O A A gafeta E A E as outras gafetas Que ficou ali em cima Do 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 No Do Do O Do 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 De Do 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 O armário de comida, onde não tem comida, né? Né? Como é que eu tenho que ir lá no mercado fazer umas compras? Aqui é a Scar... Aqui... Pera aí, não, pera aí. Pera aí, eu não mostrei um lugar. Aqui, galera. Aqui. Aqui, ó. Aqui, ó. Galera. Aqui o meu carro. E aqui a garagem. Eu vou abrir a garagem. Nossa, abri. Abri, gente. Abre. Abre, só deixa eu... Isso aqui. As coisas. Bom, galera. Aqui, galera. O carro. Só que eu deixo... Fechar isso aqui, ó. Galera, eu consigo fechar. Fechar, galera, ó. Vou fechar aqui, galera. Fecha! Pronto. Fechei aqui. Agora eu vou soltar... É para os nossos carros. Nosso carro. E o... E o Gabriel disse que vai ser bem aqui, ó. Que é o laboratório. Embaixo aqui da nossa casa. E olha só. Aqui é a escada. E agora vamos mostrar o quarto de cima. Olha só, galera. O quarto de cima. Oi, cabrinho. Oi. Aqui, ó. Aqui, ó. Os brinquedos, ó. Vinte e esqueleto. Esqueleto. Creeper. Zumbi, galera. Os brinquedos do cabrinho. Nossa. Aqui a casa. Que legal. A Chloe tá aqui, ó. Na casinha dela. Aqui os outros dela. E aqui é o quarto do Gabriel. E ali é o sótão do assombrado, galera. Um dia, ou no outro... Na outra aventura, a gente vai descobrir o que que tem lá. Lá, galera. Para de latir, Chloe. Quero mostrar as coisas. Bom. Vamos mostrar primeiro o meu quarto. Olha só, galera. Meu quarto. Olha só meu quarto. Caraca. Eu gostei desse quarto aí, hein. Minha cama. Ah, aqui é os armários pra... Aqui, ó. O balde do Gabriel. O Gabriel e o Kevin aqui, ó. Aqui, ó. Vou colocar a placa aqui, ó. Pra gente, ó. Aqui, ó. Ai, vídeo. Anúncio feio. Ai, anúncio feio. Vamos lá. Gabriel. E Kevin. Gente, eu sei que esse quarto não é do Gabriel. Mas eu vou colocar aqui pra ele. Aqui, ó. Os armários pra ele. Pronto. Aqui é minha cama. Que eu tenho um quadro aqui. E aqui, meu computador. Pra gente estar gravando as minhas aventuras. E agora, vamos mostrar o quarto do Gabriel. Peraí. Eita, tem que bater na porta. Gabriel. Oi. Abre aqui. Tá bom. Nossa, galera. Olha só. Gabriel, é o seu quarto? É, olha só. Tô fazendo experiência com esses malucos aqui. Aqui, ó. Com... Com... Nossa, que legal. Que legal aqui. Aqui é esse porte de poções que você faz. Faz. Mas... Eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Que, galera. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, já sabe. Deixe seu like. Então é isso. E tchau. Tchau. Tchau, tchau.